Após, então, esse desenvolvimento histórico que nós acabamos de acompanhar no capítulo 2, o autor já sustenta a sua reflexão a partir do Conselho Vaticano II, da Constituição Conciliar Sacrosanto-Conselho, que foi que nós estamos celebrando também, acabamos de celebrar no ano de 2023, os 60 anos da sua promulgação, claro, comemorando também os 400 anos da finalização do Conselho de Trento, 4 de dezembro de 1563. O Conselho Vaticano II, nós já sabemos que o dos seus grandes objetivos e a sua fundamentação para fomentar a vida cristã era o retorno às fontes, a ponte bíblica, a ponte dos santos padres, para favorecer uma experiência teológica dos séculos e não limitar a questão sacramentária e a questão litúrgica, apenas alguns anos. Então, foi preciso alargar o nosso desenvolvimento histórico para poder colher também outras experiências sacramentárias e outras expressões da própria vida teológica na formulação dos sacramentos. Por isso, o Conselho Vaticano II propõe uma reflexão, uma unidade entre sacramentos e liturgia. E aí vai dizer para nós exatamente que os sacramentos são celebrações da vida e, sendo eles sinais pensíveis, através da liturgia, eles devem ser celebrados. E aí propõe para nós dois capítulos. O capítulo 3, o capítulo 2, um que trata do mistério da Eucaristia, que vai da Sérgio do Santo Conselho número 47 ao número 58, e o terceiro capítulo, que trata dos sacramentos e dos sacramentais. O grande objetivo do Conselho Vaticano II foi aprofundar a questão sacramentária para que elas não pudessem ser apenas instruções a serem cumpridas, que produziam a graça, como o nosso autor diz, faziam dos sacramentos apenas uma objetividade produtiva. Mas, ao fazer com que os sacramentos pertençam à liturgia, alargou o olhar para renovar a questão teológica e favorecer a participação ativa nas nossas celebrações sacramentais. E, por isso, o Sacro Santo Conselho vai dizer para nós que a natureza de toda liturgia, consequentemente, de todo sacramento, é sempre Jesus Cristo. Ele é o princípio de unidade que estabelece para nós o protagonismo da liturgia. Logo após a presença de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o ponto segundo trata-se da presença na igreja e, enfim, do sinal sacramental, da questão simbólica, a da ação simbólica ritual presente nas nossas liturgias. Na questão primeira, da pessoa de Jesus Cristo, o Sacro Santo Conselho, na sua teologia fundamental da liturgia, alarga para nós a presença de Cristo. Cristo está presente no mistério do pão e do vinho, sob o altar, na eucaristia. Cristo está presente na sua palavra. Cristo está presente na pessoa do ministro. Cristo está presente na assembleia. Quando a assembleia canta e ora, porque foi ele mesmo quem disse, quando um ou dois estiverem reunidos, ele está no meio dele. E Cristo está presente nas ações litúrgicas, nas ações celebradas. E aqui, agora, que entra os sacramentos. Os sacramentos são ações litúrgicas, ações rituais celebradas que manifestam para nós a visibilidade da presença de Jesus Cristo, glorificam a Deus, edificam a igreja. Os sacramentos, dessa maneira, enquanto santificam os homens, prestam o verdadeiro culto a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nos ritos e nas preces da celebração, nós vivenciamos a graça dos sacramentos, a nós é conferida a graça, a eficácia dos sacramentos, passa por essa necessidade de podermos, claro, celebrar, participarmos de maneira ativa e consciente das nossas liturgias. Finalmente, o terceiro âmbito da questão sacramentária, a partir do Conselho Vaticano II, na Constituição Conselhar Sacro Santo do Conselho, é o aspecto do sinal. E Sacro Santo do Conselho vai dizer para nós que esses sinais são sinais sensíveis. Eles tocam a nossa sensibilidade, eles tocam a nossa vida, eles tocam e nos conformam a Cristo. E, claro, é aquilo que o Papa Francisco vai dizer para nós agora, recentemente, em Desiderio Desiderável e Cristo. A potência da sua Páscoa nos visita quando celebramos a Eucaristia e os sacramentos. Pela Eucaristia, na Eucaristia, nos sacramentos, nós somos visitados pela potência da Páscoa de Cristo, porque é o próprio Cristo que celebra os nossos sacramentos. O Sacro Santo do Conselho vai dizer para nós isso muito claro. Quando alguém batiza, é Cristo que batiza. Quando alguém lê na liturgia as Sagradas Escrituras, é Cristo que lê as Sagradas Escrituras. Porque Ele é a natureza da própria liturgia, é a sua presença que nós colhemos e podemos participar na celebração dos sacramentos e na celebração da liturgia. Por isso, o nosso autor vai dizer bem claro para nós que não há separação, não há distinção entre liturgia e sacramentos, porque a liturgia ou ela é sacramentária e os sacramentos ou são da liturgia ou nada são, para manifestar, para mostrar a nós o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Praticamente, chegando ao último capítulo do volume 11 do nosso texto, o autor agora reflete sobre os sacramentos e os sacramentais. E dizem para nós aquilo que a formulação de Sacro Santo do Conselho recorda. Os sacramentos têm como finalidade a santificação da pessoa humana, a edificação do corpo de Cristo, em suma, para estar culto a Deus. Por isso, os sacramentos são, portanto, da mesma natureza da liturgia, derivam sua capacidade não da ação humana, mas do próprio protagonismo de Cristo presente e atuante na sua igreja. Diante disso, os sacramentos supõem a fé, mas também, através dos ritos e das palavras, das preces, alimentam, revigoram, exprimem a fé e são chamados, por isso, de sacramentos da fé. Porque, na liturgia, o humano está ordenado ao divino, o visível ao invisível, a ação, a contemplação, a realidade presente, a cidade futura. Olhando os sacramentos, não podemos nos deter apenas na sua eficácia objetiva ou no que é visível, mas na sua realidade sacramental, que vai além do sinal sagrado, que modifica a nossa vida, que nos conforma a pessoa de Jesus e que realiza, no meio de nós, presença, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o autor ainda coloca que a eficácia dos sacramentos está na igreja em oração. Na igreja que se reúne para celebrar, na igreja que se reúne para participar ativamente e conscientemente das nossas liturgias, na igreja que acredita no protagonismo de Cristo nas nossas celebrações. Por isso, eles sustentam a nossa fé, sustentam a nossa vida. Por fim, o volume 11 trata de algumas considerações práticas sobre a questão dos sacramentos. E aí, ele começa com aquela necessidade que o concílio, o ensatro santo concílio, diz para nós de rever os sacramentos da iniciação à vida cristã, o batismo, a confirmação e a eucaristia, que sejam, de fato, um único sacramento que robustecem a fé, que iniciam o cristão na vida eclesial e que fortalecem a vida do cristão em Cristo. Depois, o autor fala para nós do sacramento da penitência, que era preciso ser revisto na sua fórmula, na sua objetividade, mas recorda para nós a mudança que foi feita do nome, do sacramento da extrema unção para o sacramento da unção dos enfermos. Quando recebemos o sacramento da unção dos enfermos, não estamos tratando do sacramento da morte, da finalização da vida, mas do sacramento que acolhe o cristão na sua fragilidade, na sua crise diante da doença, que faz com que a igreja, através do presbífero e da própria comunidade, visite o cristão doente e, assim, fortaleça ele através da oração e da unção. Não trata-se do sacramento da morte, mas do sacramento da vida. Enfim, o autor recorda para nós sobre o sacramento do matrimônio, que foi um pedido também do Conselho Vaticano II, para que este sacramento não pudesse apenas ter uma compreensão de contrato, mas nele pudesse ser estabelecido aquilo que Cristo e a igreja, nessa relação de um ter dado a vida ao outro, de Cristo dar a vida pela sua igreja, como no sacramento do matrimônio. Na perspectiva da fé, o sacramento do matrimônio, ou melhor, a relação de Cristo com a igreja é ícone vivo para a celebração dos sacramentos. Por fim, o autor, então, traz para nós a conclusão, a frase que São Paulo diz aos gálatas. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Os sacramentos nos colocando diante da presença de Cristo, trazendo para nós, para o nosso interior, essa presença, faz com que nós possamos reafirmar isso com grande constância na nossa vida. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim na oração da igreja. É Cristo que vive em mim quando, diante dos sacramentos, eu dou uma resposta, uma resposta eficaz, uma resposta orante. Eu sou conformado a Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, caros irmãos e irmãs, nós repetimos, na Eucaristia e nos sacramentos, nos sacramentais, também não possuem a mesma eficácia dos sacramentos, mas também trazem para nós a presença de Cristo. Nós somos visitados pela potência da Páscoa, experimentamos a presença de Cristo, edificamos a igreja e a sociedade. Que a leitura deste texto do volume 11 nos ajude também a nos prepararmos para o julho de 2025, voltando às constituições conciliares e assim aprofundarmos aquilo que temos de belo, a beleza da nossa fé e fazermos da beleza da nossa fé uma experiência celebrativa do mistério pascal de Cristo na nossa vida, na nossa atualidade. Obrigado, paz e bem.